Música Música O balento pra você Percebou E com sacos Foi ligado E parado O balento Enferrado E você não me criou Música Acerrado E você não me criou Te atender O que eu me valer O que eu me valer Pra você Não veja Esperar Isso acontecer Por isso O que eu me valer O que eu te entender Que eu me valer E Deus vai dar Uma nova chanta Cidadão Você Você tem essa parte Pra inovar sua elegança Numa nova Aliança Como você Deus vai fazer Deus Você vai perder A vida que eu me valer O que eu me valer O que eu me valer O que eu me valer Você vai ter Você vai ter o arco O que eu me valer Você não me valer O que eu me valer Você vai ter o arco A vida que eu me valer A vida que eu me valer O que eu me valer Deus é o Senhor Eu me valer É a vida que eu me valer Você vai ter o arco Se eu user o som Se eu sair Já systemo da sua hora Deus do meu Eu venho me dizer Que pra você Eu tenho que margar É o somente aqui Deus Eu vou dar Mas será um dia em que Deus irá ver O único valeu, o primeiro pra você Só queira mentira e só queira eu descer A minha doura é a chance de me descer Por isso eu pego o que eu pego em entender Beber a minha doura é a chance de teалеcer A minha doura é a festa e eu pego em ela Nunca prova a dança com você, Deus pode fazer Além de ti eu e não, grande humildade Eu sou criança, mas eu não faço isso Você me ouviu, na direita em aparência Você escolheu, pra fazer a diferença Faz o amor, na meu mão e na minha vida Eu sou criança, mas eu não faço isso Eu sou criança, mas eu não faço isso Você me vai me agora Se eu quero o que eu não, que eu não faço Acredite no meu bom Grande humildade Eu sou criança, mas eu não faço isso Você me ouviu, na direita em aparência Faz o amor, na minha vida Eu sou criança, mas eu não faço isso Desde que o cheiro nos filha nos mandou luta Depois que a sua fé me determina e agora Suíça no chão que chegou a sua hora Fumando de ver que pra você tem que olhar Fumando de ver que pra você tem que olhar A CIDADE NO BRASIL